Como é que tá essa história de Dudu El Banana? Como é que tá o processo que ele tá movendo contra você? Muito bem, bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O Bananinha processou primeiro, porque eu chamei ele de Bananinha, né? Ele pediu na justiça pra que todos os tweets, né, que ele fosse chamado de Bananinha, que é uma coisa que parece muito danosa, a honra dele, fossem retirados do ar. E com duas argumentações básicas, primeiro que isso seria uma coisa extremamente ruim pra imagem dele ser chamado de Bananinha, e segundo que minhas redes, e é engraçado que ele sempre fala, né, não vou dar palanque pro MDL, não vou dar bola, etc e tal, mas lá na petição da justiça ele falou, é um sujeito muito relevante, tem redes sociais grandes, que tem grande repercussão, então precisamos tirar do ar. No final das contas, a juíza, né, deu um tapinha no bumbum do Bananinha, dizendo, meu amigo, você, né, já passou da idade de ficar chorando por apelido, né? Pra justiça ainda, e você é um deputado federal, né, o mínimo que você precisa aguentar é ter um apelido, né? Sofrer críticas, é pessoa pública, meu amigo, né, não tem essa de querer tirar. Então, pra todo mundo, não só pra mim, tá oficialmente legalizado chamar o Bananinha de Bananinha, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, é daquele discurso que eu dei quando fui candidato à presidência da Câmara dos Deputados, chamando o Bolsonaro de vagabundo, de corrupto e de quadrilheiro e desafiando o Bolsonaro a me processar caso eu estivesse cometendo o crime contra a honra dele, se eu estivesse mentindo em alguma dessas afirmações que a gente discutiria o mérito de cada uma delas na justiça. Muito bem. O Bananinha processou no Cível e no Criminal. No Criminal perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, recorreu, agora tá indo pro Supremo, né? Assim, a advogada que tá tocando os processos dele é uma advogada péssima, é aquela Karina Kufa, que era advogada do Aliança, do partido que o Bolsonaro ia fundar, enfim. O partido deu errado, os processos que ela faz, assim, o negócio triste de ver, assim, de erro de português, coisas básicas, assim, de não saber em qual vara ele tá no processo. É, assim, um negócio realmente que eu não sei como diabos o presidente da República tem um advogado tão ruim, perdeu na primeira no Cível, já tá indo pra segunda, muito provavelmente vai perder também, já que no Criminal já perdeu em segunda instância, a gente já vai executar aí os honorários de sucumbência, meu advogado no caso é o Rubinho, né, o nosso advogado e vereador, então estamos próximos de marcar aí o churrasco financiado pelo Bananinha. Você acredita que um ator relevante de um partido, de um movimento relevante, como é o DEM, o MBL, pode dizer, não vou escolher um projeto numa, segundo turno mesmo pra presidente? Você acha que você pode falar, cara, não tem jeito de eu apoiar o PT? Não tem nada que o PT faça que eu seja capaz de apoiar? Não, e dentro dessa... E dentro disso o PT? Não, eu, se eu fosse deputado no governo Dilma, teria votado reforma previdenciária, se eu fosse deputado no governo Lula, teria votado a reforma previdenciária dele, teria votado Bolsa Família, teria votado ProUni, não sei de onde você tirou, aliás, a maior parte dos meus relatórios e projetos aprovados foram com o apoio das esquerdas, que é a comissão que eu mais trabalho, a comissão de trabalho, serviço e administração pública. Ela foi administrada nos meus dois primeiros anos de mandato pelo PCdoB, e hoje ela é administrada pelo PDT, a maior parte dos meus projetos passam com votos de petistas, de pedetistas, de comunistas. Era isso que eu ia perguntar, Kim, hoje você tem um diálogo que parece ser muito mais aberto com a esquerda do que com a extrema-direita. Então, assim, num segundo turno, entre uma esquerda que, inclusive, você tem um diálogo, muita gente achava que, não, Kim sendo eleito, porque tinha toda uma retórica que você fazia antes contra a esquerda, mas na hora ali que você virou deputado, você passou a ser muito pragmático, e a pessoa que trabalha de acordo com aquilo que você acha que deve ser trabalhado, você vai lá e, enfim, se alia para aquilo. E você tem tido um diálogo muito aberto com a esquerda. Por que não, num segundo turno, entre uma extrema-direita que você não tem diálogo nenhum hoje, e com a esquerda, que você já tem um diálogo, você mesmo, assim, preferiria não se posicionar? Bom, primeiro, eu tenho diálogo com todo mundo. No parlamento, você precisa ter diálogo com todo mundo. Tenho diálogo dos bolsonaristas aos pissolistas. Então, a questão de diálogo aberto é normal. Lá, o pissolista toma cerveja com o bolsonarista. É normal. Quem fica se matando aí de ódio por causa de política é militante e tonto que fica se matando por causa de sua política de estimação. Lá, em Brasília, todo mundo conversa numa boa. Tem um embate duro e ideológico no plenário, depois todo mundo conversa, como deve conversar. Menos o Daniel Silveira com o Guga. Esses daí não conversavam. Esses não conversavam. Ou não, né? Na hora, era aquela briguinha lá, fingida, um quebra o celular, depois ia tomar cerveja também. É que agora o Daniel não está podendo mais tomar cerveja. Mas, Guga, eu sei o que eu sofri na mão do PT, cara. Eu sei o que eu passei. Eu sei os processos que eu tomei. Eu sei quando eu era um moleque qualquer, indefeso do interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena e tendo que acalmar minha mãe de receber ameaça de morte do meu filho do mandado pelo SEDEX, de ser atropelado, de apanhar, de sangrar, de ter gente falando que eu era ladrão, de ter gente falando que eu recebia dinheiro de tucano, que eu recebia dinheiro de PMDB, que eu recebia dinheiro de americano, que eu recebia dinheiro de... Até de árabe, já colocaram que eu recebia dinheiro. Enfim, eu sei o que é PT no poder perseguindo adversário político. É a mesma coisa que o Bolsonaro. Por isso, eu não tenho a menor condição, não tenho a menor condição de apoiar nenhum dos dois. Os dois têm mentalidades hegemônicas. O PT, dentro da própria esquerda, massacra e destrói todas as lideranças de esquerda que não estão alinhadas ao petismo e ao lulismo. Foi assim com a Marina Silva, foi assim com o Ciro Gomes, mas vai ser assim com qualquer liderança que tenha que se contrapor contra o PT. E isso é assim, como você sabe, eu dialogo bem com o PCdoB, dialogo bem com o PSB, dialogo bem com o PDT e as esquerdas. Me contam o que sofreram nos governos petistas com o Lula querendo ser a única liderança de esquerda e colocando a máquina governista para massacrar as outras lideranças. A mesma coisa o Bolsonaro faz dentro da direita. Qualquer um que pise fora, faça qualquer crítica, pode continuar sendo apoiador do governo, pode continuar lambendo as botas do Bolsonaro. Se faz uma crítica, se quer, o penteado está meio ruim, é máquina de Carluxo destruindo a reputação do cara, é Ministério Público, como colocaram em cima da gente para fazer a operação no MBL. Isso, assim, eu tive experiência com os dois governos e nenhuma dessas experiências me permite apoiar nenhum dos dois. Obrigado.